É, daqui a pouquinho a bola rola para o grande clássico, o clássico da saudade, Palmeiras e Santos, aqui no Morumbi, às 18h30. As equipes já em processo de aquecimento, Palmeiras, abaixo do vídeo, e o Santos, do lado de lá, fazendo o seu aquecimento. Palmeiras, líder do seu grupo, grupo D, com 11 pontos grandes, 5 vitórias, 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Só que não venceu nenhum prazo com a rica, né? O jogo disputado diante do São Paulo, 0x0. Já a equipe do Santos ocupa a última colocação, 4 colocado no grupo A, 6 pontos grandes, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, e uma derrota, é, o Santos precisa urgentemente da vitória. Alguns dos soltos da equipe do Santos, né, como o Felipe Jonathan, o Rodrigo Fernandes, o Carabarral, o Alex, o Edicardo, o Sol Lombo aí, talvez seja o principal dos soltos. Já a equipe do Palmeiras, com o Marcelo Lombo aí, do PM, Departamento Médico da equipe. Umas 18h30, a bola rola, clássico da saudade, esse clássico. Aqui no Bolivim já foram realizados 51 jogos, onde a equipe do Palmeiras venceu 19, o Santos 12, e houveram 20 empates. No confronto geral, a equipe do Palmeiras leva vantagem, são 337 jogos, com 145 vitórias. Para o Palmeiras, 135, para o Santos, e 87 empates. É isso aí, Morumbi, 18h30, Palmeiras e Santos.